Quer uma dica deliciosa para o pós-treino ou para o seu lanche à tarde? Vem comigo que eu vou te mostrar a receita de um creme de papaya proteico. É só misturar 300 gramas de mamão congelado no processador com uma dose de Vanilla Whey. Eu escolhi o Vanilla Whey porque ele tem um sabor mais neutro. A gente bate rapidamente até ficar assim, bem cremoso. Agora eu vou finalizar com nib de cacau, lascas de amêndoas e chocolift. Tá aqui o nosso creme de papaya, cremoso, proteico e muito delicioso. Gostou? Compartilhe com seus amigos e se inscreve no nosso canal.